O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa está investigando se a morte do jovem identificado como Tiaguinho tem a ver com o assassinato do cabeleireiro Rivaldo Souza. O Felipe Reis vai trazer todos os detalhes aqui na tela do nosso MN 40 Graus. Os peritos criminais, após o trabalho de coleta de digitais, conseguiram abrir o veículo ali, uma camisa, que está dentro do carro, estava dentro do carro. O delegado Robert Lavor, essa parte aqui é importante por quê, delegado? Na verdade, são os vestígios encontrados na cena do crime. Então, através desses vestígios é que a perita vai tirar a conclusão dela do que ocorreu nessa cena aqui, desse fato, hoje pela manhã. Delega, dá uma informação extraoficial de que esse rapaz estaria envolvido na morte do cabeleireiro. Vocês já podem confirmar isso? Não, podemos não, porque a gente não tem a identidade da vítima ainda. Somente com a identidade da vítima, comprovação através de familiar ou de algum documento comprobatório, é que a gente pode traçar alguma linha de investigação. O que me chamou a atenção, delegado, é que o corpo está na parte de trás, no banco de trás do veículo. Isso caracteriza uma execução? É isso que eu falei. Todos esses vestígios, local do cadáver, roupa, o cenário interno e externo é que a perita vai trazer para a gente o que ocorreu. O delegado Robert Lavor está aqui. Percebam que o pneu do carro dianteiro, aquele pneu esquerdo, ele está furado. Os bandidos abandonaram o veículo aqui na Estrada da Alegria, Zona Sul de Teresina, por volta das 4 horas da madrugada. O veículo também teria faltado combustível, mas isso não está confirmado. Há um boletim de ocorrência de março deste ano, que registra que o carro é produto de roubo. Dois policiais ou dois funcionários do IML tentam agora tirar o cadáver do veículo, porque é necessário esse procedimento, para que os peritos consigam examinar o corpo. O carro não tem vestígios de marcas de tiros, mas há sangue no veículo, principalmente na porta esquerda. Agora o corpo já está fora do veículo. Vejam que os peritos criminais analisam os braços, a cabeça. O corpo da vítima tem muito sangue. Esse rapaz, ele seria o Tiaguinho, morador do bairro Vila da Paz, localizado na zona norte de Teresina. Já teria, segundo algumas pessoas que por medo não gravaram a entrevista, o Tiaguinho já teria passagens pela polícia e também seria envolvido com o crime. Isso a polícia deverá confirmar nas próximas horas. O departamento de homicídio e proteção à pessoa fica na investigação do caso. Com as imagens de Ayrton Carlos Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte. Obrigado Felipe pelas informações. Aí a polícia está nessa investigação para saber se existe uma ligação ou não. Eu às vezes fico pensando assim que os caras quando eles saem, se tiver envolvimento com facção, os caras saíram à noite para matar. Eles saíram já programados para matar. Mataram o Tiaguinho, mataram o cabeleireiro. Será que realmente foi isso? Eles tinham alguma rixa, algum desafeto que queria a morte dos dois? É o que a polícia vai investigar, é o que a polícia vai trazer nas próximas horas. Rapaz, eu acabei de receber aqui uma informação.